Música 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 Esse Rex preto tá aqui então não tá no grupo Porque senão ele mataria né Ué, cadê o chão que subiu? É, o Flávio... Então vem descendo aqui Música É, a caixa sumiu Se ficar no bot já era Já tô no bot Tá subindo um giga também É um giga subindo Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá e tu vai pegar isso por trás aqui Não, não vai ter como Não vai ter como não Se eu virar aquele vem em mim Pois é, não, não, não Não vai chegar aqui rápido O ZH vem pra cá Ih, é um Rex Tem um Rex aqui, velho É Rex, não é giga não Tem que descer aí, velho Como que a gente desce com os dois Rex aqui, mano? Tem um outro subindo também aí Não, de boa Aqui se eles vacilar aqueles ferros, entendeu? Cuidado que eles podem deixar a gente aqui em ti, viu? Não, acho que já me viram já Pois é, esse que é o problema É três adultos Nós estamos indo atrás deles aqui também Pronto Tá indo de frente com eles, né? Aham, a gente tá logo atrás Pode entrar no bot já, Tom? Não, tá no bot, se for da mesma equipe Um aqui já correu já Pra cá? Não, um Tá vindo em mim, tá? Tá vindo em mim aqui Vou correndo, corro pra longe É, 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 vai ser Vou correr e vou passar e mordendo mesmo Pode ser Mordi já Eu não quebrei a perna não Não, não quebrei a perna de novo não Quebrei os dois já Ah, não quebrei não Sim, 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 sim Calma, calma, calma Eu acho que esse aqui vai morrer Eu acho que esse aqui vai morrer Pega esse aqui mordi Peguei um, pegue um Mata o outro Mata tudo Pega ele, Lindo Pega ele Só mais uma mesmo Só mais uma gel Puta, morri Eu morri Vai lá, Leandro, termina, Leandro Eu tô tela três, velho O pior é que o Leandro pegou um aqui, mas ele nem atacou também, o Leandro com perna quebrada e o outro não. Deu o que? Grudei, grudei, grudei. Ah, mas morri, velho. Mas valeu, foi boa, foi boa. É, matamos dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.